Oi, 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 Daniel, passa a mão, pai Dando uma boa, tô aqui de novo Dando uma boa, tô ficando esperto Você não sai, começa Doeu, doeu, agora não dói, não dói, não dói Chorei, chorei, agora não choro mais Tanta mágoa que passei, é motivo pra comemorar E se eu não sofresse assim, eu não tinha razões pra contar Ai, 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 eu não tô indo à toa Mas um sorriso ajuda melhorar E cantando assim parece que o brito voa Mas o brito soa, eu agradeço por poder cantar Pelo amor, tô aqui de novo Pra que não saia da que não me mudou Nenhum sentido deixei o meu lugar Tô numa boa, tô ficando esperto Deixar não sabe que o futuro é certo Nenhum motivo pra comemorar Assim ó Doeu, doeu, ah, não dói, não dói, não dói Chorei, chorei, agora já vai Manta mágoa que passei É motivo, é motivo pra comemorar Se eu não sofresse assim Ah, 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 não dói na boa Assim ó Eu quero voltar dançar cada uma noite inteira Venha por cima de mim fazendo Do que no jocadão Só passando som, viu Foi tapar na raba